Policiais que caminham sobre quatro patas. O comando é o latido. Eles são importantes no apoio a vários tipos de ocorrência. Farejam procurados. Conseguem encontrar pelo faro aguçado, armas e drogas. É o batalhão de policiamento canino da polícia militar. O B.P. Cães. O cão entra desde filhote. Nesse momento nós estamos com três filhotes que foram doados pelo governador. Eles chegaram aqui para a gente com menos de três meses. Hoje eles já estão com quatro. A gente já começou o trabalho de obediência com eles. A gente introduziu a obediência. E alguns deles a gente já está introduzindo o faro também. Já passando as caixinhas. A última ocorrência, digamos assim, onde a participação do B.P. Cães foi essencial foi naquela época na caçada ao bandido Lázaro Barbosa. Ali mesmo eu via cães da polícia, policiais caninos para todo lado. Como é que foi a atuação de vocês lá? Isso. A resolução do caso Lázaro foi um trabalho em conjunto da APN inteira. Só que o trabalho do cão foi essencial porque por se tratar de um local onde não pegava sinal de telefone, a tecnologia era mais atrasada, era o faro do cão que tanto indicava o local onde ele poderia ter passado, assim como também descartava os locais, porque os locais assim que às vezes alguém falava que ele tinha passado, mas na verdade não era. Se o Lázaro passou pelo buraco, entrou na água e subiu, o cão vai fazer exatamente o mesmo trajeto, né? Então não dá pra você cortar caminho, então isso aí dificultava. Policiais da inteligência da polícia militar, a PM2, foram chamados para uma ocorrência aqui na região do setor Alto da Glória. Numa região de prédios de alto valor aquisitivo. Quando eles chegaram, se depararam com a seguinte situação. Uma mulher teria comprado um apartamento há poucos dias neste prédio. Só que ela não conseguiria, não estava conseguindo ter acesso aos escaninhos da unidade, que ficam no estacionamento. Diante disso, ela pediu auxílio à polícia. Quando o pessoal da PM2 chegou, eles conseguiram abrir os escaninhos. E ali eles se depararam com grande quantidade de material, possivelmente drogas. Diante disso, resolveram pedir a ajuda do batalhão de policiamento canino, o BP Cães, da Polícia Militar. Assim que a cadela Nina chegou ao local, ela começou a farejar. Nos escaninhos, a droga foi encontrada. Logo depois, eles foram até o apartamento de onde se tinha acesso a esses escaninhos. Lá morava o jovem Herman Lenz. Herman Lenz de Queiroz, de 24 anos, estudante de farmácia. Então, a polícia encontrou maconha, encontrou skank, que é um tipo de maconha trabalhado em laboratório. Encontrou rachixe, que também é um tipo de maconha, talvez mais pura. E encontrou, pela primeira vez numa apreensão aqui no estado de Goiás, maconha líquida. Esse rapaz disse que retira o extrato puro da maconha, transforma aquilo em líquido. E isso depois, a playboyzada fuma nos famosos vapes. São os vapers da maconha. Depois que a droga foi encontrada pela cadela Nina, do BP Cães, o rapaz foi encaminhado para a polícia civil e vai responder por tráfico de drogas. E a Nina é a cadela que estava nesta ocorrência, onde foi encontrada aquela droga, a maconha, na forma líquida, né? Isso, exatamente. Essa aí foi a K9 que encontrou a droga. Em uma dessas malas, tem o quê? O odor específico da maconha, né? Parece que ela já encontrou, né? É, está mostrando ali. Ela está averiguando primeiro o restante, só para ter certeza. Olha só, ela já foi e voltou pela segunda vez. Ó, e agora ela está mostrando, indicando ao policial, né? Isso, ela sentou, isso significa que ela está marcando, né? Ela está apontando que ali tem a droga. E agora ela vai ser recompensada com o brinquedo dela. E agora ela vai ser recompensada com o brinquedo dela. E agora ela vai ser recompensada com o brinquedo dela. E agora ela vai ser recompensada com o brinquedo dela. E agora ela vai ser recompensada com o brinquedo dela. E agora ela vai ser recompensada com o brinquedo dela.